VAMO QUE VAMO! Deixa eu vim pra cá. Beijo pra você, onde você estiver. Seja bem-vindo pra mais um Povo na TV. Edição de sexta. Hoje é sexta-feira, Maria! Bota pra atorar! Hoje é uma sexta-feira com gosto especial. É sexta, véspera de feriado. É véspera de carnaval. E é dia de que, Marinho? Hoje é dia de... Cafu Sul! Cafu Sul! Hoje deixa eu abraçar esse bloco animado e irreverente. Um dos blocos mais irreverentes, na verdade, aqui da capital paraibana. Bloco do Cafu Sul. Onde eu estarei lá pelo terceiro ano consecutivo. Depois que eu voltei pra cá, não perco um ano, ó. E daqui a pouquinho vou dar uma pitada do que eu vou estar hoje à noite. Daqui a pouquinho teremos o quê? As cafucetas, é? Como é aqui no estúdio, teremos o quê? Os cafu Sul, as cafucetas. Cafuceta é o feminino do cafu Sul, é? E é? É? Daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouco eu vou trazer uma história. Presta atenção. Quanto é que vale uma traição? Quanto é que vale uma traição? Quanto é que vale uma traição? Uma mulher teria traído o marido. O marido ficou sabendo e entrou na justiça. Ele pediu indenização por conta da traição. Ele pediu dez mil reais de indenização. A traição que tinha pirão. Ele queria dinheiro. Diz que ele disse, meritíssimo, ela me traiu. E aí? Daqui a pouco eu vou dizer o que disse o juiz a ele. Olha aí, cê viu aí? Traiu. Foi traído. E pediu dez mil. Esse é o modo da fera, né? Eu tenho um amigo meu que tava rico. Rico. Esse é o modo da pegaça. Segura aí, ó. Deixa aí pra você. Daqui a pouco no programa também a gente vai falar aqui, ó. Bandidos arrombaram um posto de saúde no bairro de Altiplano aqui de João Pessoa. Olha aí, ó. Olha a unidade de saúde. Unidade de saúde na família. Olha aí, ó. Lá no Altiplano. Deixaram totalmente revirado. Esbagaçaram lá. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer também o golpe que tá rolando na praça. Esse aqui que foi o que caiu. Foi, Guiguinho? Coitado bichinho, rapaz. Foi no LX. Foi. Foi no LX. No LX. O bichinho caiu. Perdeu a motinha. Foi. Vai. Oh, meu. Dele veio aqui. Vamos achar a moto dele. Vamos achar a moto dele. Daqui a pouco você vai ver essa história. E a partir de agora você fica bem informado do nosso povo na TV. Aperta o play, Guiguinho, que minha mão tá coçando. Eu tô assim, ó. Ó. O caba levou o chifre e pediu indenização. Se essa moda pega, eu tenho um amigo que cada chifre que levasse e pedisse 10 mil, eu ia enricar. Vamos aqui, ó. Beijo pra você onde você estiver. Do litoral ao sertão. Como diz a canção, do litoral ao sertão. Um abraço pra você. Em todas João Pessoa, grande João Pessoa, grande Vrejo Paraibano, grande Cariri, Alto Sertão, Sertão. Um beijo pra vocês aqui, tá? Vou abrir o programa já com essa. A maga hoje veio de cafuceta. É. 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 O recom fromore us lhe propor Aqui nósges os de atendimento. units de saúde Nós vimos direto pra altplaner, Lilry, pra mostrar essa situação. Unidade de saúde da Família. Muita gente veio procurar essa unidade logo cedo, não teve atendimento. A gente já foi informado pela gerência aqui que não vai ter mesmo atendimento hoje por conta de um arrombamento. Esse arrombamento teria acontecido por trás da unidade em uma janela de vidro que não tem grade. E de acordo com os próprios moradores que vêm aqui sempre, eles dizem pra gente que não há segurança, guarda no turno. A senhora veio hoje em busca de atendimento e não conseguiu. Não, hoje não tem atendimento, eu vim pegar a receita do meu filho que é portador de necessidade especial, mas não tem. E pra outro posto, aí não, o portal do sol diz que lá só vai ser atendido se for o comunicado daqui. A menina tentou ligar pra lá, mas não teve retorno na ligação. Como é que a senhora se sente numa situação como essa? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Já é a terceira vez. Eu me sinto assim que isso aqui tá abandonado. O poder público não olha pra gente. Não existe guarda, assim, municipal. Eu acho que até pra elas mesmo, os funcionários, trabalhar aqui, eu acho perigoso. Porque chega um e empurra aí, a porta abre, a porta entra. É como se fosse um atendente normal, que ninguém tem escrito que é uma pessoa de bem ou uma pessoa do mal. Porque poderia ter pelo menos um guarda, não tem. Agora nas outras gestões, tem. Porque eu sou moradora antiga daqui, mas agora não tem mais. Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria do Céu de Lima. Eu moro aqui mesmo na comunidade. A senhora Maria do Céu, obrigado por falar com a gente. A gente conversou hoje mais cedo também com outras pessoas que vieram em busca de atendimento aqui. E não conseguiram da mesma maneira e também ficaram bastante frustradas. A gerente de saúde que é aqui da unidade, que é aquela pessoa responsável por responder pelo posto, não estava aqui. Porque ela está de licença médica, de acordo com alguns funcionários também daqui. Alguns integrantes do posto também informaram que vai ser necessária uma perícia, também um BO, um boletim de ocorrência. E por esse motivo, não vai ter mesmo atendimento no dia de hoje. Erli, volto com você. Obrigado. Olha aí, ó. Agora, entraram na unidade de saúde na família, o posto de atendimento à família de saúde. Se você que está aí me assistindo, me acompanha, conhecer algum indivíduo desse que danificou, não faça isso não, já não tem para o povo. Já não tem atendimento para o povo, mas quando tem lá, você viu lá uma mãe de família procurando atendimento para o filho, agora vai ter que se deslocar para outra unidade longe, porque foi danificado. Me dá as imagens aqui, bota aqui, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Na tela do povo aqui, ó. Como é que ficou lá? Aquela unidade lá. Se você sabe de alguém que fez esse ato de vandalismo aqui, denuncie. Pode ser da sua casa, denuncie. Sabe por quê? Porque pode ser sua mãe que venha depois precisar do atendimento aqui, ó. Revirar lá. Ó, um filho desse aí, não tem nem mãe. Não tem mãe não, rapaz. Porque a mãe dele pode ficar velha e precisar do posto de saúde. Infeliz que faz um negócio desse aqui, não tem nem mãe. Ó, agora eu gostei da bicicletinha que está aqui, né? Daquelas monareta, né? Aquela aqui, ó. Gostei da bicicletinha que está aqui, né? Deixa eu vir para cá, me dá a informação aqui, ó. Ó, ó. Dois homens foram presos, Guigui. Sabe com o quê? 40 quilos de quê, mamá? Ó, maconha! Ó, maconha! A apreensão aconteceu lá na cidade de São Mameto, no sertão do estado, beirando patos. Eita, rapaz! Lá no Vale do Sabugi, lá no posto rodoviário federal, lá de São Mameto. Gastaram dinheiro para reformar esse posto de saúde, esse posto da rodoviária aí, viu? Tá se vindo aí, ó. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização de rotina, mandou um carro parar. Se encoste. Aquele carro ali, foi, ó. Ó o carro ali, ó. Encoste. Quando encostaram, disseram, abra o porta-mala, porque vocês estão nervosos. Eu mesmo, não. Quando abriu o porta-mala... Olha aí, ó. Ó, maconha! Maconha com força. Quantos quilos? Quarenta quilos de maconha. Eles confessaram que estavam levando a droga de Campina Grande para o sertão. Guigui, é a maconha do carnaval, Guigui. Vai faltar, olha, queria já dizer que vai faltar maconha no carnaval de patos. Você tem patos não tem mais carnaval? Vai faltar maconha no carnaval de Catolé, certo? Maconha no carnaval de Cajazeiro. O preço vai ser mais caro, porque ela ficou na rodoviária federal. Vai faltar maconha. Vai faltar maconha. Uma pessoa me disse outro dia aqui na porta da TV, Disserli, por conta das apreensões aqui de Mamanguapo, da rodoviária federal, tá faltando maconha em Recife. Vai ser caro maconha em Recife. Olha aqui, ó. Parabéns a todos aí, todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Fica ali, lá em São Mamédia, beirando patos, né, na entrada. Né? Posto novo, reformado. Gastaram milhões pra reformar o posto, que é desse tamanho. Magastário, Brasil, não é assim? Parabéns a todos da Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Federal aí, tá? Deixa eu trazer aqui pra você aqui agora, daqui a pouco, o caso do OLX. O bichinho caiu. Foi aqui. O bichinho. Daqui a pouco. Perdeu a moto. Olha, perdeu. Marraquinha, eu tenho uma oportunidade pra você aqui. Deixa eu falar aqui, Marraquinha. Ó, tchau. Deixa eu falar pra você, sabe de quê? Deixa eu falar da Jampa Motos. Olha essa lindona aqui, ó. Eu tô falando, é da Nel. Vai aí, ó. Buzina, mamã. É a Nel. Pra você sair aí, ó, ó, o vento batendo no seu cabelo e você abuzinando, ó. É na Nel. A Nel, você vai encontrar a entrada, é 300 conto de entrada. Entrada de apenas 330 conto de entrada, parcela de 339. Olha aí, aproveite, tá? A Nel 2020. Últimas unidades pra você que tá aí, ó. Tá chegando. Últimas unidades. Dessas daqui, ó. Tá acabando, ó. Últimas unidades dessa daqui, ó. Essa é a linda. Você faz um milhão de quilômetros com uma gota de gasolina. É quase isso. Se não for a média, a média é parecida. Vai lá. Tô falando pra você lá na Jampa Motos. Anda a pé, por que que é? Comprou o anel, é facilitado, ou não é? É, rapaz. Segura aí, praguinha. Ó, e tem a seção de seminovos aqui, ó. Mostra aqui a seção de seminovos. Eu tô aqui, ó. Essa daqui é a... É a lindona. Como é o nome dessa lindona? É a fez, é. É a fez, é linda. Essa aqui é a azul, é linda. Só não é mais linda que a vermelha. Ó, pra você ter uma ideia, tá vendendo tanto que a vermelha que apareceu aqui, o caba disse, é, o cara é a cara que tá no estúdio. Essa aqui é nova, seminova. O caba vai buscar aqui na televisão. Comprou. Pode vir buscar essa daqui, ó. Procura a Jampa Motos em qualquer unidade. Tem lá em Campina Grande. Tem Guarabira. Tem também pra você, sabe onde, Jampa Motos? Você vai encontrar a Jampa Motos na Zefa Taveira. Na Josefa Taveira, lá em Mangabeira, tem Jampa Motos. E se você comprar aqui no sinal, em frente, por exemplo, aqui no Liceu Paraibano, pode vir buscar essa daqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Vem lá. Diz, ó, eu quero comprar aquela que tá no estúdio. Aquela vermelhinha que tava aqui. Compraram. O caba disse, ó, eu quero aquela que eu já vi na televisão. Vem buscar. Pode vir buscar essa. Seção de seminovos na Jampa Motos. Tem sua motinha. Mas, Erli, eu quero a entrada, eu não tenho entrada, eu tenho uma motinha pra dar de entrada. Olha aqui a motinha pra dar de entrada. Você dá a sua moto fumaçando e leva essa daqui da Jampa Motos. Lembrando, ganhou a motocicleta. Aliás, comprou a motocicleta na Jampa Motos. Você vai receber. Chega pra cá. É, caiu. Ó, comprou a motocicleta lá na Jampa Motos. Você ganha emplacamento, ganha a transferência e também, sabe o quê? O capacete. Olha aqui, Gustinho. Olha, Gustinho. Chega pra guia. Anda a pé porque quer. Comprou a moto seminova. Ah, leva também o capacete, tá? Aqui, ó. Eita, lindona. Ó, lembrando, WhatsApp. WhatsApp, fecha as pernas, Maga. E aparecendo o lance. De olho no lance. Fecha as pernas. Pode aparecer a coisa. Olha aí, ó. Pra você aqui, ó. Jampa Motos. Anda a pé porque quer. O WhatsApp da Jampa Motos. 99962 9090. Daqui a pouco, prepara aí o caso do... Maga. Maga, quanto é que vale... Deixa eu mandar uma cafunção, não. Que eu tô todo no status. Não, hoje é no meu cafunção, não. Hoje é real. Daqui a pouco eu vou me caracterizar aqui. De como eu sou real. O que foi? Saiu. Aqui, ó. Maga. Quanto é que vale uma traição? Uma traição tem preço. Traição tem preço. Você já botou, aplicou? Você já aplicou em alguém? Não, nunca não. Nunca? Não, eu sou direito. Não, para. Meu povo, vai lá no Instagram agora. Para, para que você é muito pessoal. Olha, eu tô lindo lá no Instagram com esse retrato. Tá, eita, eita, eita. Tô parecendo a verdade. Lá no Muriçal, que eu faço em quatro. Chega, delícia. Aí, ó. Eita, tá lindo, menino. A Marga traz o óculos pra mim, pra eu usar como chiquitíssimo. E dá o corte no óculos, cadela. Olha. Olha, convida com você. Não é. É porque dá pros dois. Muriçal, que é cafunção, amigo. Olha, é gosto, não se desgoste. Tá lindo, tá lindo. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Chega, gota serena. Ei, eu, eu nunca botei chifre, não. Você nunca traiu ninguém? Nunca traí. Não, você nunca botou. Não, é sério, Ernie, eu sou direita. Porque não parece, né, gente? Mas eu sou direita. Ah, eu não sei. Mas eu levei um... Já levou. Num Pato Sesto. Sério? E fiquei rodando, eu tô... Eu já levei também. Mas você já... Quanto é que vale uma traição? A pergunta é essa. Vá, me diga lá no Instagram agora. Vai lá no Instagram. Sim, quanto que vale. Porque uma mulher traiu o marido. Aí o marido botou ela na justiça, pedindo 10 mil reais. O quê? 10 mil. 10 mil, botou na justiça. E pagou. Isso é verdade, meu filho. Foi aqui em Sapé. Tá no portal T5 aí agora. Eu me choco com essa. Tá lá no portal. Já o juiz decretou. O que é que o juiz disse? Tá lá no portal. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal que tá interagindo no Instagram bem rapidinho. Um alô aí pra Paulinha Ferreira. Diz que você é uma mosca contigo. Quem? A Paulinha Ferreira. Henrique. Cuidado, que eu sou a mosca que pode pousar na sua sopa. Henrique também tá falando aqui. Luciana. Luciana. Vai, Luciana. Beijo. Vai, vinde de gás. Vamos porraga aqui. Vai. Tem um gás. Tem um gás. Tem um gás, pô. Vinde. Não, não, não. Tem um gás. Um menino sem mamadeira. Porque não tem um gás ali, ó. Tá querendo o gás. Pra putar não comer. Né, Dio? Ali é o gás. Né? Digo, eu quero o gás. Diga. O gás pra fazer meu mingau. O gás pra fazer meu mingau. Eu quero o gás. Adriano Luiz de Souza. Eu moro aqui no gás, ó. Eu quero o gás pra fazer o meu roi. Tchau. Me deu o gás. Sou do bairro na comora. Vim, na rua, sabe o gás. Me deu o gás. Olha o gás. Acaba o gás. Acaba que é o meu gás. Acaba que é o meu gás. Tchau. Tchau. Rapaz, uma coisa. Deus é muito bom, né? Porque os homens da minha geração, da minha, né? A gente é feio. Eita. E faz menino bonito, não é? Que história de feio, menino. É, porque eu sou feio, eu sou feio. Não, você, eu já falei, é exótico. Eu sou feio, eu sei, é exótico, é... É, é, é. Você me chamou do one more, exótico. Olha, olha, olha. Não é feio, não. Olha aí, olha. Eu gostei mais dessa aqui, ó. Gostei desse e foi pronto, aí, ó. Chega, Gota Serena. Tudo certo. Chega, Delícia. Mais tarde estaremos lá, viu? Tá lindíssimo. Hoje é noite, você vai, hein? Hoje é noite, você vai, hein? Hoje é noite, fica só morrendo de rir ali. Você vai hoje, hein? Vai, né? Ai, a quarta-feira de fogo foi antes de ontem, né? Sinta, sinta, se prepare. De mais tarde você me passa. É, segura aqui, ó. Deixa eu trazer um assunto aqui agora pra você não cair nesse golpe. O assunto é sério. Não brinque não que a coisa é séria. Um homem colocou uma moto pra vender em um site. Pode dizer o site, não? Por que não? Não, não, não. Começa com o e termina com o e com o LX? Falando, não vou dizer o site. Começa com o e termina com o X. E tem um L no meio. O homem colocou uma moto pra vender no LX. Aí, apareceu o interessado pra comprar. Rapaz, o que tem de gente, o que eu digo? O que tem de gente pra querer botar o povo pra trás de outra pessoa querendo ganhar uma oportunidade. Cuidar pra você não cair, tá? Apareceu o interessado, mandou mensagem. Eu quero. Não gostei da moto. Anny Gomes conversou com o proprietário da moto. Eu quero encontrar essa moto. Anny Gomes, aqui na tela do povo. Vale. Erli, a gente vai agora ouvir o que aconteceu com o Valdir e tentar ajudar o caso dele e já também passar um alerta pra todos os nossos amigos de casa que acompanham aqui diariamente o nosso programa. Valdir caiu num golpe, mas foi um golpe muito bem aplicado. Você anunciou a sua moto num site de vendas e a pessoa entrou em contato com você direto pelo WhatsApp e fez a negociação tudo normal, né, Valdir? Exatamente, foi. E aí, depois que vocês negociaram, fecharam o valor de R$ 11 mil, como é que foi depois pra poder fazer, então, o pagamento e você finalmente entregar a moto pra ele? Ele falou que tinha falado com o pai dele e disse que o pai dele ia fazer o depósito na conta do meu pai. Aí ele foi lá em casa dois dias, ele foi lá em casa, pessoalmente, o rapaz que queria comprar a minha moto, disse que o pai dele já tinha feito o depósito. Aí eu olhei na conta do meu pai, tava lá R$ 11 mil, mas só que o valor tava bloqueado. E aí você olhou na conta, viu o valor de R$ 11 mil... Mas tava bloqueado. Mas aí você, nessa hora, foi onde você errou. Exatamente. Você acreditou que o dinheiro já tava disponível. Com certeza. E aí você foi e finalmente entregou a moto pra ele? Entreguei a moto, entreguei o recibo e a chave. Tem um detalhe dessa história, gente, é que na emoção, né, de fazer o negócio, o Valdir também tá precisando muito desse dinheiro, você passou batido de um detalhe de saber o nome dele, a identidade desse rapaz. Exatamente, eu não sei nem o nome dele e nem sei onde ele mora, mas só que ele tem 22 dedos, tem seis dedos em cada uma mão. Então qual é o X dessa questão que vai ajudar aí o Valdir e também a polícia, porque a polícia já tá sabendo desse caso, viu Erle? Esse rapaz que fez essa negociação com ele, ele tem seis dedos em cada mão, tem um dedo a mais em cada mão. Exatamente, isso é verdade. E o Valdir também foi no cartório, no dia que ele foi lá pra fazer a transferência da moto. Numa quinta-feira. Pegou as imagens, e você tá vendo aí, inclusive, as imagens, que essas imagens também já estão com a polícia. Exatamente, tá com a polícia e vai passar também na televisão, né? É isso que a gente quer, que quem estiver assistindo essa reportagem agora, que possa identificar esse homem que fez isso, é um rapaz novo, inclusive. Ele é novo, é novo. Mas que quem identificar ou tiver uma suspeita, por favor, procure a polícia, ligue também pra nossa produção, pra ajudar aqui o Valdir, porque você tava vendendo a moto por uma necessidade. Com certeza, eu ia comprar muita gente pra mim, pra mim comprar minha casa, né? Aí, infelizmente, veio um vagabundo, e daí não é um cidadão de bem, é um vagabundo safado, que levou a minha moto sem me pagar. E agora a gente tá contando tanto com o trabalho da polícia, que já tá aí com essa moto registrada, né? Com queixa de roubo e tudo mais, e com o apoio de você que tá aí em casa, porque o seu desejo agora é que todo mundo possa ficar sabendo dessa história, pra que mais e mais pessoas possam ver esse rapaz aí e tentar até ajudar a polícia a resolver esse caso, né? Com certeza, eu caí, né? E todo mundo pode cair também, num golpe dele também, né? Como é que fica o sentimento de você descobrir que foi passado pra trás, Valdir? Rapaz, triste, né? Comprei a moto com tanto esforço, e foi meu pai que me ajudou a comprar essa moto. Ele me deu 11 mil pra mim comprar essa moto, comprei a Vista, pra perder assim de repente. Comprei essa moto em 2019, não faz nenhum ano. Um investimento, um benefício pra sua vida? Ali era meu bem de ganhar meu pão, pra minha esposa e minha filha, né? Perdi. Mas vai recuperar. Em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente agradece por você ter procurado a gente pra contar essa história. O rosto desse homem aí, que fez essa situação toda com o Valdir, já tá na tela, já tá com a polícia, e a partir de agora, a gente vai continuar acompanhando esse caso, e eu creio, viu, Valdir, que logo, logo a gente vai voltar pra contar um final feliz. Se Deus quiser, com certeza. Erli. Obrigado, Anny. Obrigado, Anny. Me dá só uma informação, Guigui. Me dá uma informação, Guigui. Olha, assaltante tem em todo canto, mas, ó, com seis dedos na mão, todo mundo tem seis dedos na mão. O assaltante, que eu vou chamar de assaltante, porque o assaltante em questão, tem seis dedos em cada mão. Seis dedos em cada mão. Ou seja, tem doze dedos ele. Tá? Guigui, me tira uma dúvida. O assaltante é esse de preto, de boné vermelho, não é isso? Hein, Guilherme? O assaltante é esse de boné vermelho, não é isso? Faz o seguinte, Guilherme, ó, atenção. Se você conhece esse cabo aí, ó, ó, ele tem seis dedos em cada mão. Não é todo mundo que tem seis dedos nas duas mãos. É difícil ter. Você conhece esse assaltante. Guigui, bota meu WhatsApp na tela. Bota o meu agora. Eu quero que você coloque o meu, por favor. 9-9-6-4-9-9-1-9-1. Bota o meu aí, Guigui. Vou fazer isso agora aqui. Quero ver agora. Ou ele devolve a moto, ou ele vai aparecer. Porque não é todo mundo que tem seis dedos na mão. Duas mãos com seis dedos em cada. Você conhece alguém que se parece com esse cidadão de boné preto aí, ó, preto com vermelho, que tem seis dedos em cada mão. Manda uma mensagem pra mim, manda um zap pra mim. Bota o meu aí na tela, Guigui. 9-9-6-4-9-9-1-9-1. Bota o meu lá na tela. Manda mensagem pra mim. 9, manda pro meu aqui, ó. Tá aqui na minha mão aqui, ó. 9, rapaz, o carro é trabalhador. Caiu no golpe. 9-9-6-4-9-9-1-9-1. É o meu que tá aqui na minha mão, ó. Você manda mensagem pra mim agora. Vamos localizar ele agora. O assaltante seis dedinhos. Ele tem seis dedinhos em cada mão. 9-9-6-4-9-9-1-9-1. Manda pra mim aí, ó. Pega esse retrato aí, ó. Bota no grupo de WhatsApp. Ó, você conhece alguém que tem seis dedos na mão que parece com esse assaltante aí? Vamos achar ele agora. Pode ser onde for. Vamos achar ele agora. Tem seis dedos na mão. Seis dedos em cada mão. Aplicou o golpe. Levou onze mil reais de um trabalhador. Acabia comprar um terreno pra construir uma casinha, rapaz. Olha aí. 9-9-6-4-9-9-1-9-1. Agenda meu número aí. Esse aí é o meu. Eu quero que você agenda na sua agenda. Conheça alguém que parece com ele e tem seis dedinhos em cada mão. Manda uma mensagem pra mim. Me dê a informação. Onde é que ele tá? Quem é essa pessoa aí? O nome dele? O nome da mãe? Onde é que trabalha? O nome da rua? Qualquer informação pra gente passar pra polícia aí. Ou você... Se você tá assistindo o programa, tem seis dedinhos na mão. E por um acaso, foi um equívoco, né? Levou a moto pro rapaz sem querer, querendo, devolva. Ligue pra ele agora devolvendo. A menos que você arranque os dedos. Porque senão a gente vai lhe achar. Você não vai arrancar um dedo em cada mão. Você tem dois dedos, um dedo a mais em cada mão. Anota aí, ó. Ó, nove é o meu. Nove. Tá aqui, ó. 9649-9191. Esse aqui é o meu. Vou até tirar... Ajeitar o wi-fi aqui pra eu pegar melhor. 9-9649-9191. Manda uma mensagem pra mim. Eu quero encontrar esse caba aí agora. Tá? Quero encontrar esse caba aí. É o assaltante seis dedinhos. Ele tem um dedo a mais na mão. Tem seis. Você conhece alguém que parece com ele? E tem um dedo a mais em cada mão? Manda pra mim. Me diz quem é. Vamos, eu preservo a sua informação. Eu juro a você. Caba sem vergonha. 99649-9191. É o meu. Bota lá. Deixa ele ligar depois dessa lapada. Deixa ele ligar depois dessa lapada. Ó, ele começou a chegar aqui, ó. Oi. Ah. Hum. Ó, pra você que tá aqui, ó. Deixa eu falar pra você, Dauri. Não viaje nesse carnaval. Ou, né? Já pensou viajar no carnaval? Você antes passa na URI. Na URI Auto Pés. Não vai passar pra quê? Lá na URI você vai encontrar todas as sessões. Por exemplo, é a sessão de, de, pra resfriar o seu, de arefecimento do seu veículo. Pra resfriar o seu veículo. Tem a sessão de elétrica. Tem a sessão de bateria. De acesso. Olha como é completa a URI. A URI é completa. Tá cheia de promoção pra você. E eu tenho aqui, olha pra cá. Eu tenho pra você aqui, ó. Fazer a troca do seu óleo. Você vai viajar sem trocar o óleo, meu irmão? Não tem como não. Pra você, ó. Pensando nisso, a URI Auto Pés. Trouxe uma excelente oportunidade pra você. Óleo Texa. Óleo da linha Texa. Pra veículo leve nacional. Olha só. Trocou o óleo lá, tá? O filtro sai apenas por 5 reais. O filtro. Você escolhe lá o filtro. Sai por 5 contos. A troca é por conta da URI. Tá? A troca, a mão de obra, a colocação, o atendimento. Vai deixar ajeitou, vai deixar limpinho. Trocar o óleo, deixar limpinho. É tudo por conta da URI. Não viajem nesse carnaval. Mas é ali, eu vou pra Cajazeiras. Eu vou pra Catolé do Rocha, São Bento. Vou pra Piancó, Coremas. Eu vou descer pro Sertão, pro Cariri, pro Bré. Passe na URI e troca o óleo. O óleo do bichinho. É, gasta bem pouquinho. Troca o óleo do bichinho. E viaja tranquilinho. Não é... Tô falando pra você da URI Auto Peças, tá? Não esqueça. Tô falando da URI Auto Peças. Tem, ó. Bateria. Se o seu carro tá... Ó, tem a seção de elétrica, a seção de resfriar o radiador do seu veículo, de arefecimento. Tudo na URI. Se você não pode ir até a URI, a URI vai até você, tá? WhatsApp da URI, ó. 9883... 8803-3255. 9883-3255. E tem o telefone fixo também. 3255-7000. Tô falando pra você aí. Passe na URI. Ih, já chegou a mensagem. Vou pro intervalo. Vai lá. Beijo. Vou mandar alô, não. Passei o número do telefone só pra achar os seis dedinhos. Quero encontrar os seis dedinhos. Aperta o play aí, Gui. Seis dedinhos na mão, ladrão. A prévia de carnaval mais aguardada já chegou no Do Dia Supermercados. Ofertas pra você curtir a folia com economia. Detergente líquido brilhante 900ml, 7,85. No clube do dia, 5,49. Cereal Neston, 4,58. No clube do dia, 3,49. Frango resfriado bom todo, 7,99 o quilo. No clube do dia, 5,99. Fralda Pantris Pants, 38,90. No clube do dia, 29,98. O melhor para o seu carnaval está aqui. O Do Dia. Olha o fiado folia do armazém para aí, mais gente. Vem pro fiado folia, vem. O carnaval defesa um rágio todo dia, vem. Ah, e tem freezer pra deixar a bebida geladinha. Por apenas 1.299. O forno elétrico é...